Palavra de hoje pra levar essa mensagem adiante, a gente chegar no quinzão aqui na comunidade de maneira orgânica. Aviso que tá chovendo, pode ser que vocês escutem aí, mas vão ouvir minha voz, o que importa. Digita aí, Gordira, e vamos conversar! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franz Kovic, escritora, tradutora, revisora e anônima de Cósmica. E como é que vocês estão aí, meus Jordi, minhas Amelie, oi, oi, meus coração? Com essa agora eu entrego, né, credenciais de alterninha, franja óculos, gosta da Amelie Polan, mas tudo bem. E também a idade, né, por causa do Jordi. Gurizada, o que vocês estão achando dessa Olimpíada? A começar pelo Snoop Dogg carregando a tocha. Imagina se ele passasse pro D2, que por sua vez passasse pra alguém muito especial. Não, não sou eu. Ele poderia passar pra quem? Pra quem? Mas é óbvio que para o meu... Vrada Cósmica de hoje! Se tu não sabe, o Vrada Cósmica, se você caiu aqui nesse canal com esse vídeo, é o momento em que eu indico banda massa, banda furiosona, banda que você tem que conhecer pra ontem. Minha dica de hoje vem de Ohio, Sydney, é o Sunsetter. Esse som, brisadaço, arrastado, na medida certa, stonerzão. O que que são essas capas? Piração com bom humor, gente. Dois álbuns, Reef Mountain e The Gendian Devil. Eu sempre suspeitei do Gato Félix, né? Ah, que o gato tem uma bolsa ali que vira isso, vira aquilo, vira aquilo outro. É sério, eu quero uma camiseta de cada uma dessas capas, é sensacional. Já a outra do bafuminho ali, fofinho, com seu corneto, surfando. Me lembra as versões de surf music pra clássicos do black metal. Vocês já ouviram? Que sensacional! The Mystery Dom Bahamas, California Hunger. Ai, gente, sério. Isso é prova de que música boa é boa em qualquer ritmo. Ouçam, ouçam também o meu ouvrar de hoje, digam se gostaram, deixem dicas aí de outras bandas e vão pro nosso papo que... Ih, hoje a gente começa nos fumígeros, passa pelo dianho, pelo metal e desemboca nas drag queen. Magnifique. Então tá, minhas vergonhê da profissão, a matéria fica por conta do Tenho Mais Discos Que Amigos e diz Godir é acusado de fazer ritual capirotista durante a abertura das Olimpíadas de Paris. Quem assistiu a abertura das Olimpíadas nesta sexta-feira 26, sem lerante sobre o evento, pode ter sido pego de surpresa por um momento pesadíssimo. A participação da banda francesa Godira, uma das maiores representantes atuais do heavy metal. O grupo se apresentou em um cenário épico, fazendo referência à história de Maria Antonieta e usando todo o aspecto medieval a seu favor, com muita pirotecnia e riffs de guitarra pesados, dando tom pra esse episódio histórico. Afinal de contas, foi a primeira vez que o metal esteve presente na cerimônia de abertura olímpica. Aliás, se surpreendeu quem achou que a banda iria apresentar uma versão mais açucarada do seu solo. Não apenas todo o peso instrumental estava ali, como também os locais guturais, que são marca registrada do death metal e fazem parte do repertório do vocalista e guitarrista Joe Duplantier, há algum tempo. Mas nem tudo são flores. Quem viveu ou leu sobre o momento de ascensão do metal em décadas passadas sabe que o gênero é associado a tempos com rituais... capirotesimos. E bandas como Iron Maiden e tantas outras já enfrentaram esse estigma. Com esse retorno do gênero a um lugar de destaque, não dava pra esperar muita coisa diferente. Nas redes sociais, como você pode ver abaixo, viralizar alguns comentários sobre o fato de toda a abertura olímpica ser um ritual. E a performance do Godira ganhou destaque especial, principalmente pelo uso de uma Maria Antonieta... Vocês sabem, né? E claro, pela sonoridade do grupo. Fãs da banda têm levado os comentários como sinal de que o metal está de volta. Ah, olha, é tudo que eu queria, sabe? Death, vague, ambiental, capirotesimo... O Johnny não gosta quando tu discrimina, sabe? Ele é menino, menina, menine, réptil, pássaro, mamífero... E ele também não gosta quando tu polui, porque vai tudo pro lançar o freático, cai lá nos capetinha, tarifado lá embaixo... Não seja imbecil! Atitude calhorda de gentil padrãozinho. Mas então tá, né, gente? Não é algo que a gente gostaria de ver acontecer, mas é o que acontece. Porque, enfim, desde sempre, como bem dito lá desde a época do Number of the Beast, até antes é isso que acontece quando se traz esse tipo de arte mais alternativa pra um público mais amplo que um, nem é, usualmente, quem consumiria esse tipo de arte. Dois, passa longe de livros de história. E três, na falta de assunto ou de algo melhor pra fazer da vida, tocar pedra aí em quem é diferente e gosta de algo diferente é a primeira coisa que vem à cabeça mesmo. Aliás, uma crítica que eu tenho ouvido, estamos falando tanto da Olimpíada, mas de atletas propriamente ditos e ditas, a gente não tem ouvido muita coisa não, né? Mas tu aí que é uma pessoa crítica e compartilha comigo deste gosto pelo nosso querido metalzão, obviamente vai saber, talvez, quem sabe, responder essa pergunta sem preconceito, sem nada do tipo. Seria, será, tá engrossando a chuva, deixa eu ver se eu aumento aqui o meu volume. Seria, será o Godira o próximo aqui pras próximas décadas? Evanescence? Linkin Park? Por mais que o som deles seja bem mais complexo, bem mais diferentão pra servir de porta de entrada pras novas gerações, lembre-se, Slipknot também não era conhecido por ser uma banda acessível, não é. E, né, porta de entrada de gente de montão aí. System of a Down também. Minha história com a banda. Meu primeiro contato foi com o clipe da Born for One Thing, e eu não sei porquê na época, mas eu detestei. Eu nem cheguei a ver inteiro já, ah, pá, o que que é isso? O que estão falando desses caras? Desculpa, Rob Halford, que eu fui olhar porque ele tinha feito uma baita propaganda positiva da banda, tudo bem. E a mesma coisa foi com o Mastodon. Teve um clipe, eu não lembro qual era, vou ver se eu cato, se eu lembro pela imagem, põe na edição. Ah, que banda paia, não sei o quê. Aí eu fui ver aquele, você sabe muito bem a quem eu me refiro, do Diabão, Tecnicolor, Nos Campos de Papola, e, nossa, que banda boa pra caramba. Música excelente também, é óbvio. Muita alusão ali à Black Hole Sun, já tem aqui um vídeo onde eu conto a história dessa música, homenagem, então, ao Soundgarden, ao Nirvana. Enfim, as coisas mudam, pra bem e pra mal. E eu resolvi dar uma nova chance pro Godira, muito devido a um vídeo do canal Ala 42, que eu já recomendei aqui. Então, sábado e domingo, eu tomei um gojiraço, vulgo. Eu decidi explorar a discografia inteira, os sete álbuns da banda, e esse pessoal aí, todo metido a engomadinho, a metalinho consciente aí, pra se abrir pra grandes públicos, me ganhou. Aham! E vocês aí que me elegeram, não é assim que se fala, mas me coroaram, rainha do Stoner, muito obrigada, como eu ouvi em outros comentários, saibam que Shooting Star, a primeira do Magma, é um Stonerzão do bão, gente. E fora isso, nos outros discos, né, vulgo o da Baleinha, já tem ali uma favorita minha pra vida, From the Sky, também Planets of Solicence. Olha, esse encontro, Sepultura encontra Tool, que encontra Death, e todo mundo faz uma homenagem. É muito legal, sério. Tô gostando da banda mesmo. Uma outra que me veio sugerida, associada a eles, e que eu já vi algumas pessoas aqui sugerirem também, é o Rivers of Nihil. Você gosta? Manifeste-se aí, quem sabe eu coloco aí na minha lista, pra ouvir agora, na semana que entra. Mas tá, muitos questionamentos aí, depois dessa apresentação. Coisas que a gente vem comentando aqui nos comentários, em outros vídeos, e que eu acho que seria legal trazer aqui. Tipo, rolou uma graninha, será? Ou foi? Puro merecimento. O pessoal tá lá. De novo, não que eu não goste, mas é que convenhamos, né, gente? Uma coisa é você tocar ali, no bar do Adão, outra é num evento dessa magnitude. E aí? Será que teria outras bandas com maior talento, digamos assim, e que vão ficar ali por baixo, enquanto eles se destacam, não sendo isso tudo? Agora, debate no qual eu entrei com um inscrito aqui do canal, que assim como eu, também gosta de coisas mais, digamos, old school, mais do metal extremo, e que se surpreendeu comigo, dizendo, caramba, você gosta dessas coisas todas, e ainda assim é uma pessoa tolerante, e gosta de new metal, e coisas que vieram depois dos anos X, Y, Z, você sabe, né? Sim, por que que eu não deveria ser? Mas enfim, o nosso debate foi, ah, isso não é metal de verdade, e isso, leia-se bandas que vieram de 2010 pra frente, e eu fiquei tipo, tá, mas nós aqui que curtimos um black, um death, a gente também já ouviu muito disso do pessoal lá do metal de verdade, vulgo anos 80, que os nossos subgêneros não eram metal real, e aí, quem é que determina o que é isso? Ainda mais num estilo tão complexo, e que abarca sim, as coisas mais complexas, instrumentalmente falando, que a gente ficou muito nisso, né? Ah, porque o metal tem necessariamente simplicidade na sua composição, vocês concordam com essa ideia ou não? Agora sobre resgatar e popularizar o metal, um outro comentário massa que eu recebi aqui, acho que mais de uma vez, tem sempre gente querendo resgatar aquilo que não precisa ser salvo, e eu fiquei tipo, olha, legal isso, no sentido de, metal rock continua existindo, pessoal, já falamos isso várias vezes, não nos holofotes, é verdade, mas continua sim com uma cena que se renova, underground, é aquela coisa, o que que é sucesso pra você? Também já vi um comentário muito bom em relação a isso, você quer sucesso, ou fama? Porque na boa, sucesso você pode ter com um público fiel, pequenininho ali, que nunca vai te abandonar, sempre vai te apoiar, e fama? Não necessariamente você obtém por alguma coisa meritória, né? Qualquer imbecil pode conseguir fama pelos atos mais estúpidos, ou até mesmo torpes. Nisso da fama, que se alonga daqui a pouco por décadas, por séculos, entra aí essa figura controversa, Maria Antonieta, que tá gerando aí essas reações, tipo, gente, se vocês querem protestar contra a figura que vocês viram ali, eu acho que não deveria ser sobre essa escolha artística e estética, mas algo mais no sentido de, ei, peraí, vocês estão exaltando, comemorando, isso aqui, como é que eu vou dizer, a separação da cabeça do corpo de uma mulher? Cadê a egalité, a fraternité, ou i ou i? Vale lembrar, leiam a história de Olampe de Gouges, intelectual da época que, ó, e lutava pró-igualdade, e confiram aí, por que que é tão controversa a história da Maria Antonieta, seja em biografias, em filmes, será que ela era esse monstro que dizem, ou na verdade, entrou de gaiato ali no pior momento da história, e se ferrou? Tá, mas e aquelas drags zombando aí da cristandade, tu não vai dizer nada? Hoje não, mas deixa esses dois assuntos separados, para seus respectivos vídeos, que, aí vai ser fogo na Babilônia, mas por hora, pessoal, me digam aí, o que que vocês acham, destes reptilianos capirotésimos, infiltrados no metal, vocês gostam deles? Digam aí, sua música, seu álbum favorito, já adianto que eu vou ler as letras, pode rolar mais material sobre eles por aqui, e zaz, não gosta? Tudo bem, indica outra banda, passo aí no Vra, faço especial também, indique esse canal para alguém, dê graça, para chegarmos no Quinzão, de maneira totalmente orgânica, sem paitrocínio, considere fazer um pix para sua nômade cósmica, e zaz, para mais conteúdo metálico, e no mais, eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua presença, e da Vizenha.